Fábio, como está a adoção da infraestrutura convergente no mundo e no Brasil? Nós estamos muito atrasados, estamos no mesmo nível? Então, a questão da infraestrutura convergente, ela teve um início, por volta de 5 a 6 anos, por volta de 2009 e 2010, muito forte no mercado norte-americano. E a gente sente que a partir de 2012, esse mercado começou a ficar cada vez mais forte no mercado dos Estados Unidos e no mercado europeu, para ficar mais forte. Aqui no mercado da América Latina, a gente sente que esse mercado está ficando mais aquecido desde 2014. Do ano passado para cá, a gente entende que as empresas estão procurando mais por infraestrutura convergente ou por sistemas integrados. E por quê? Teve algum marco que deu um impulso para essa maior adoção? A gente entende que, assim, o mercado brasileiro gosta de ver clientes e empresas utilizando a tecnologia para depois utilizar. Então, muitas das empresas brasileiras foram para fora, foram visitar clientes que já estavam utilizando essa tecnologia e quando elas perceberam e viram os benefícios e os ganhos que elas tinham obtido, aí elas entenderam qual era o ganho real que elas poderiam obter fazendo esse mesmo modelo de implementação aqui. Então, eu acho que é o mais ver para crer que foi feito com base no uso de clientes fora do Brasil, que começou a dar sucesso e resultado aqui no Brasil também. Isso também no caso do V-Block e do VxHack, como que está? As empresas já entenderam esse pacote, essa solução de vocês? É interessante porque, como a gente tem outros competidores e os analistas de mercado falando muito sobre sistema integrado e infraestrutura convergente, é interessante que o mercado inteiro começa a falar sobre esse assunto. Então, infraestrutura convergente, sistemas integrados, já são sistemas, são no meio normal dos clientes. Então, os clientes falam disso de uma forma mais coloquial e tradicional. O VxHack é um novo lançamento que a gente fez agora, que é uma tecnologia que é hiperconvergente. É uma tecnologia diferente, que é utilizada nos principais data centers do mundo e que a gente começa a perceber que agora vai ter uma adoção mais difundida aqui no Brasil em mercado de service providers, empresas de setor financeiro e manufatura. A gente imagina que o VxHack deve crescer bastante daqui para frente. Vocês já começaram com essa solução aqui? E quais são as perspectivas para os próximos anos? O VxHack teve o lançamento oficial agora, em agosto. Então, a gente teve o lançamento oficial dele do produto, a disponibilidade do produto. Então, a gente já está em conversa com diversas empresas do setor financeiro, de telecomunicações, já começando a utilizar essa tecnologia. E a gente vê que essa tecnologia, por causa do mercado brasileiro, com empresas de pequeno e médio porte, que elas têm um volume pequeno a médio de tecnologia e eles querem crescer de uma forma mais escalar ou de uma forma mais modular, o VxHack vai ser provavelmente a tecnologia que vai ser mais utilizada nos próximos anos.